Atenção família, esse vídeo que você está prestes a assistir faz parte da classificatória do Esquenta BDA 5 Anos Uma competição de 16 MCs com premiação de 10 mil reais que vamos realizar dia 10 de abril E vamos sortear 3 prênios históricos, um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer Como participar? Acesse o link na descrição e adquira seu número da sorte É histórico família, dia 10 de abril, Esquenta BDA 5 Anos Vamos pra cima! Tá, porra, sincero Cadê o Mike? Dá um salve pra galera de casa, Perigo O pessoal pode te conhecer aí, ó, já tá ligado, Mike Ei, rapaziada, meu vulgo é Perigo, mas só dia de semana, final de semana é Marcelo E se a batalha for de sábado e domingo? Vai ser o Marcelo mesmo, o malucão, pô Então é isso, vamos que vamos! Perigo vs WM, quem começa? Perigo começa semifinal Eu quero ver, eu quero ver Aí, meu mano, tá ligado? O seu pensamento é compacto E pra alcançar o nível de flow nem compacto Uou, e aí, mano? Bonitão! Bonitão você, né, filho? Vai! E aí, eu sei que jeito você foi feito pra sair desse jeito Tá captando? Vamos que vamos! Tá captando a voz aqui no mic? É isso mesmo E aí, ó WM 30 segundos! Eu vou escutando essa base, pois é trilha sonora E eu vou seguir desenvolvendo o que você evapora Repara na minha feiura, da hora sua postura Mas eu reparo na rima, hip hop é minha cultura É a nossa diferença, por isso que eu estrago E vou fazendo rima, freestyle é o que eu propago Você vê o meu rosto, pode ir pra que eu insisto Escuta o que você fala, você só vê o que eu visto O que tá por fora, não enxerga o que tá por dentro Jumento, hip hop é a essência, trago argumento Por isso nunca perco tempo, nós já prepara Você disse que quer fazer scratch com a minha cara Mas olha né, parceiro, agora é coerente Faz scratch com a cabeça, tem uns discos na minha mente Uou, tá maluco, papai? De batalha sinistra, é semifinal, hein? Primeiro round, meu mano, perigo no ataque WM na resposta E vocês de casa, participam da votação A partir de agora, na tela, tá valendo Vamos! Brabos, brabos Lógico que é brincadeira, né? Papai é lindão, velho Mas é lindão E aí, minha família Vocês tão gostando da batalha, mano? Tamo fazendo aí, ó Do nosso jeito Do jeito que dá, na verdade Porque, velho Sinistro o que aconteceu, mano A gente jamais esperava Tipo, semana passada eles visitaram a gente E foi tranquilo, mano Hoje já não teve argumento não, velho Mas a gente já descobriu quem foi Que denunciou a gente, tá tranquilo? Zé, por mim é mato A gente vai conversar Foi, né? Foi o Mikezinho que ligou pra polícia, safado Galera de casa WM, jurados 3, 2, 1 WM 1 a 0 Terminou, começa, moleque monstro É que sabotagem ensinou que um bom lugar Se constrói com humildade Não com aparência Meu parceiro e nem com vaidade Por isso que vaidade vem experiência Eu vim colher o que eu plantei Por isso que eu colhi essência Diferente de você Que só vê fisionomia Não consegue entender o que sofre a periferia Você me acha feio, se consome Na quebrada tem vários moleque feio Cara feia pra mim é fome E eu vou desenvolvendo Fazendo isso que eu faço Sinceramente, mano Pra mim você é um cabaço Como treinar seu dragão Em meio a favela Sabotagem era feio Cospe no Mike Que ele é banguela Ó, eu sigo aqui Fazendo rima Cê não entende Esse é meu raciocínio Não sei se cê compreende Por isso mesmo Nós já prepara Pra um MC Cê tá que nem Dr.Hoo Querendo consertar as caras Cê tá ligado? Cê fala de tipo de feio Só que no final de tudo A sua ideia se inflama Sujeito homem A cara feia é fome O rosto que vende É o rosto bonito Que é a cara da fama E não dá, né Pra argumentar Tá ligado parceiro Que eu tenho saudade do rodo E do baile da Marcola Já vai pra puta que pariu Disco de vinil do Adianta o disco Se tu quebrar a vitrola E aí Tá ligado parceiro Que eu tenho? Bala no tente Tem um suporte pra cigarro No meio dos teus dentes Que são separados Tu acha que eu não vi Botou até a máscara Pra não te gastar no free Aí cê tá ligado parceiro Arrima a estética Cê fala que eu não tenho Visão da periferia Mas sou do alto Visão periférica Uou Esse foi o segundo round Certo família? Meu mano WM no ataque Meu mano perigo Na resposta Jurados preparados Aqui pra votação E você aí de casa Tem um minuto Pra participar Valendo É meus amigos Essa é a semifinal E tamo aí Na segunda semana De seletiva Pro esquenta BDA Cinco anos Certo? Dia 10 de abril Você participa De um sorteio Ao vivo De um carro zero quilômetro Renegade De jipe automático Multimídia Com câmera de ré E tudo mais Essa é a fita Um iPhone 12 Última geração E um PC gamer Com webcam e tudo Pra molecada Já começar como mano? Com aquele sonho realizado Pô mano Vou streamar meu Free Fire Meu Call of Duty Meu CSGO O que eu quiser Na minha vida mano Já tem um equipamento Aqui que eu ganhei Por apenas 20 reais mano Vocês concorrem A esse prêmio mano Esses 3 prêmios Com apenas um número Então mano O número da sorte Tá aqui nesse QR Code No Youtube A gente tá colocando No link da descrição Fechou mano? E vamos tá divulgando Pra caralho A partir de amanhã Tá ligado? Vamos fazer o que mano? Vamos fazer conteúdo Pra caralho Que esse carro Rodar pra pega aí ó Dar carona pros MC Fazer umas baguncinhas aí E vai como? Só pra você sentir o drama Vou apresentar o carro Pra vocês mano Mostrar todas as qualidades Tudo mano Vocês vão ver aí No nosso canal E aí? Perigo galera de casa Jurados 3, 2, 1 Terceiro round família Hip hop Cê quer falar do meu dente Sou mede Cê não manda bem Enquanto o seu suco é mídia O puro suco é utenclém Quer falar do meu dente Isso pouco importa Pois eu tenho dente torto Idéia reta Dente reta Idéia torta Tá ligado no completo Acho que a terra é plana Pois meu Havaian é reto Aí Cê tá ligado Não é dente Como o mandante Até no inferno de Dante Eu sou comandante No inferno de Dante Cê é comandante Pode pá na batida Eu quero o Life Note Que é o livro da vida Não te mando pro inferno Cê não vai fazer essa viagem Mas escrevo no card É no Tupac Sabotagem Com certeza Tá ligado Parceiro Você vem Só que eu acho Que eu sou trem Você é o Dick Vicarista Mas só que você é patife Eu sou Dom L E você é o L Que não tem dom Pra ser xerife Não meu parceiro Eu sigo aqui fazendo rima Eu que sou Dom L Pois eu te afogo Na beira dessa piscina Não pega referência Meu parceiro Então vaza Pois eu sou WM E eu dou um salve pra NASA Tá ligado Parceiro Não é sagaz Você falou A mina quer ficar contiga de Marte Quer ficar não Vim em paz Aí parceiro Tá ligado Meu mano Agora no acaso Você fala que é de piscina Teu pensamento é raso Meu pensamento não é raso Eu sou o MC que temos Pois os homens são de Marte E as mulheres vêm de Vênus Então vou seguir fazendo aqui meu free Já que é o dia da mulher Um salve pra Dina D Mas agora tá perdendo Porque essa aqui é a treta Já que o mundo tá fudendo Aqui é o cacete planeta E aí meu mano Cê tá ligado Esse é o flow As mulheres vêm de Vênus Mano e é pra lá que eu vou É Para tudo Que batalha sinistra Meus amigos Salve Salve galera Essa foi a semifinal WM no ataque Perigo na resposta DJ do França Na picape E aí Votação valendo Certo Bora de casa Vocês aí Interagem com nós Claro Fica à vontade E aí vó Tamo juntos Tá ligado Essa parada aí Te amo A coroa Merece mano Esse covid Deixa nem mais ela sair É isso meu parça Um salve pra todas as vózinhas Do Brasil Pra mim é também Saudade vó Tá pegando fogo a votação Aê Que tá disputado Como que tá Tô curioso Tá disputado E aí Vamos que vamos Galera de casa Perigo Jurados Três Dois Um WM Finalista Certo Satisfação demais Moleque monstro Perigo aí Mano Chega aí parça Vem aqui mano Dá um salve aqui Pra galera de casa Mano Você é engraçado pra caralho Quem gostou do perigo aqui mano Dá humilde mano Moleque sagaz Tirando uma vivência aqui hoje Mike Você tá gritando igual a piranha ali atrás Tá vendo Não Fala no Mike aí Se apresenta aí Aí rapaziada Sou o perigo Perigo freestyle Certo Segue lá Yellow House Dia 10 do 3 Tem som meu Segue lá na rede social Juro que eu não vou decepcionar A não ser pela cara Tamo junto Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É time de quebra, time de vilão O de Benó tá montado na falcão Cheio do torro chamando atenção Zona Leste de Tiradentes é nóis Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É time de quebra, time de vilão